celular para essa molecada aí da 111 norte o que importa mesmo é passar o dia brincando no parquinho correndo e porque não trocando brinquedos e porque você gostou dessa boneca por causa do olho azul dela mas ela quase do seu tamanho coloca ela é quase o tamanho da antonella e animação foi tanta que até os pais entraram na brincadeira olha só a negociação da dona rosana o bia vamos trocar a boneca pelo cachorro aí olha aqui ó te dou um cachorro essa adoro a brincar no cachorro recebeu a gente selecionou os brinquedos que estão mais guardados em casa e que quase não estão brincando aí para chegar aqui ver o que que vai ter que eles iam gostar para poder trocar para ter brinquedos mais úteis no dia a dia carlos eduardo está doido para um jogo alguma coisa assim que estimule o raciocínio é isso que ele está procurando um projeto em que a criança não tem só o consumismo mas a troca também é muito bom trocar é tão bom quanto ganhar é o que a gente quer ensinar um pouquinho para nossas crianças né através desses projetos dia das crianças chegando hora de ganhar brinquedos novos e deixar aqueles velhos de lado só que para essa molecada aqui isso tá completamente fora de moda o lucas por exemplo trocou essa pista super legal de carrinhos por esse super herói eles saberem que tem um brinquedo em casa que eles podem doar por uma criança que não tem eles podem trocar e aquele brinquedo que não tá legal lá fica muito bom na casa de uma outra criança